E para quem agora está se identificando, por exemplo, e percebe que não está tendo comportamentos ou hábitos que gostaria de ter, mas que está repetindo assim do contexto familiar, o que você recomendaria para as pessoas se realizarem e fazerem? Uma coisa assim que é muito simples e que já ajuda bastante é listar, fazer uma lista, realmente pegar um caderninho e escrever todos os hábitos que você considera, as atitudes ou os pensamentos que você considera que não estão te agradando nesse momento e que você pode melhorar. E aí você faz essa lista e você vai olhando um por um e tentando encontrar ali uma maneira de não repetir isso. Se eu considero que determinado hábito não condiz com aquilo que eu quero ser, eu não preciso mais fazer ele, né? Eu vou mudar. Então, eu vou tomando consciência disso. E também, claro, como eu sempre gosto de dizer, buscar ajuda. Porque às vezes a gente consegue identificar, às vezes não. Eu sei que eu não quero estar assim, mas como eu quero estar? Muitas pessoas não conseguem entender o que realmente querem da vida ou o que precisam mudar. Então, é importante buscar o autoconhecimento por conta própria ou por ajuda profissional para fazer essa análise e entender qual é o caminho que você tem que seguir. Certo. E para as pessoas que nesse momento estão vivendo uma dificuldade, talvez pequena, talvez grande, né? Nesse contexto familiar, o que você recomendaria para elas fazerem? Aceitar que a vida é como é, a sua história aconteceu como deveria acontecer, o passado não pode ser mudado. A gente precisa acolher tudo o que viveu, todas as experiências que teve e acolher é trazer para o coração mesmo, é ser grato a isso. Mesmo que você não concorde. Como eu disse, né? Eu não sou obrigada a conviver ou a concordar com algo, mas eu aceito o que aconteceu como deveria ter acontecido, como foi possível acontecer. Trazendo a consciência e acolhendo toda essa história e os pais, principalmente, vai trazer muita tranquilidade e muita paz para a vida da pessoa. Isso já vai dar, vai aliviar toda a angústia que ela sente.